Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar Bom galera, nessa videoaula de hoje eu vou passar pra vocês a música do Zeca Pagodinho, Vai Vadiar Gostaria de lembrar vocês que essa música vamos executar com a batida de partido alto, tá? Eu vou fazer um trecho aqui pra vocês sentirem um pouco de como funciona essa paletada, ó Mais lento Ou seja, batida de partido alto, pessoal, é uma batida corrida, tá ok? E essa música aqui se encaixa nessa batida de partido alto O que vocês precisam se atentar é sempre que for executar uma música, tentar pegar conforme a paletada dela pede, né? Igual a música é um partido alto, é a batida de partido alto Beleza? Então vem comigo assim e solte o play! Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou com a vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar E agora, não precisa se preocupar Se passarem da hora, eu não vou lá lhe buscar Não vou mais pedir, nem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje, é só que é vadiar Você vai pra folia, sentar numa fria, não vem me culpar Vai vadiar, vai vadiar Quem gosta da orgia, da noite do dia, não pode mudar Viver outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei, quando eu tentei te dar um lar Você gosta de sereno, meu mundo é pequeno pra te segurar Vai procurar alegria, na noite do dia, não pode mudar Vai vadiar, vai vadiar 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 Eu quis te dar, eu quis te dar um Mas você não se acostumou com a vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar, vai vadiar E se você tá aí, querendo executar Querendo aprender todas as paletadas que tem no cavaco De maneira fácil, daquele jeitinho que o Renan do Cavaco sempre facilita pra vocês É, esse vídeo agora a gente vai aprender a batida de partido alto E ela também tem meu modo de explicar, tá? Que a batida de partido alto, ela não abafa Logo abaixo do vídeo aqui Ou nesse telefone aqui Você pode entrar em contato comigo, tá? Pra tá podendo adquirir esse curso Que vai facilitar a vida sua Beleza? Um abraço, fique com Deus!